Olá, Cecília. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Os cientistas da OMS afirmam que por ter um grande número de mutações, a Omicron pode se espalhar com velocidade e provocar estragos em algumas regiões do mundo, principalmente em países onde a vacinação ainda não avançou. O documento diz que mais estudos são necessários para verificar se essa variante é resistente à imunidade produzida por vacinas e infecções anteriores e pede a aceleração das campanhas de imunização para não sobrecarregar os sistemas de saúde. Agora há pouco, o diretor-geral da OMS alertou que o atraso da vacinação em regiões como a África, onde a variante foi identificada pela primeira vez, pode prolongar a pandemia. A Omicron já está presente nos cinco continentes. Hoje, Portugal anunciou 13 casos da variante, todos eles num time de futebol. A Escócia também anunciou seis casos, sendo que nem todos com histórico de viagem, o que pode indicar transmissão comunitária. A primeira-ministra escocesa acaba de pedir para quem puder voltar a trabalhar de casa. Na Holanda, a polícia prendeu um casal que tentava embarcar num voo para a Espanha. Eles fugiram do hotel onde cumpriam quarentena com outros passageiros vindos da África do Sul. Entre eles, 13 testaram positivo para...